Que eu dou sequência por aqui no nosso Brasil Gente, a partir de agora atualizando as informações e sempre trazendo pra você em primeira mão em que as notícias vão acontecendo aqui em Maringá, na nossa região você vai ficar sabendo primeiro aqui no Brasil Gente, desta quarta-feira, hoje dia 1º de abril, ano de 2020 e nós iniciamos o programa do povo já trazendo pra você essas imagens Em decisão nesta terça-feira, dia 31, o Tribunal de Justiça liberou o funcionamento de panificadoras e açougues aqui em Maringá por considerar atividade essencial pra comercializar variados produtos básicos pra nossa população Atenção, atenção Maringá, padarias e açougues serão reabertos na cidade de Canção Daqui a pouquinho trago pra você em detalhes, ao vivo, as informações a respeito dessa decisão do Tribunal de Justiça Daqui a pouquinho pra você que acompanha aqui o nosso programa que sempre mostra pra você tudo o que acontece aqui em Maringá e também na nossa região Olha, senta que agora lá vem notícia Por gentileza, Alan, enche a tela Brasil Urgente Oferecimento O Solucionador A maior assessoria de negociação bancária do Estado do Paraná Eu tô de novo no meio do povo nesta quarta-feira A partir de agora, tudo o que acontece aqui na nossa cidade Você vai ficar sabendo em primeira mão do nosso Brasil Urgente Também trazendo o seu destaque As informações, ele Sidney Caetano, muito boa tarde O seu destaque, meu querido Muito boa tarde, Marcelo Boa tarde, você que nos acompanha aqui pela tela da TV Maringá Olha, tem concurso pra polícia militar Em 2.400 vagas para soldado Você vai ver também As cinco universidades estaduais do Paraná Farão o teste para identificar o novo coronavírus Marcelo Ok, ok Sidney Caetano Daqui a pouquinho atualizando as informações E já coloco a sua inteira disposição O nosso Facebook A partir de agora, você interagindo comigo Acesse aí Facebook.com Barra Grupo Ban de Maringá Já compartilhando E eu quero saber a sua opinião O presidente Jair Messias Bolsonaro Prometeu sancionar o auxílio Emergencial no valor de 600 reais Para trabalhadores de baixa renda Durante três meses Você que está me acompanhando Vai mandando a partir de agora a sua opinião No meu Facebook Dizendo Sim, Marcelo Eu acho que 600 reais É necessário Vai suprir as necessidades Do pai de família Sim, sou a favor Não, Marcelo Eu acho que 600 reais Não vai suprir as necessidades Dos pais de família Aqui no Brasil Eu quero a sua opinião Coloca pra minha imagem Por gentileza Se você concordar Você vai mandar um joinha Tá bom? Sim, Marcelo Eu concordo 600 reais Vai dar pra gente se manter nesse período Não, Marcelo Eu não sou a favor Tenho um coraçãozinho Vai clicando aqui pra gente Coloca aí pra mim Por gentileza Olha só O positivo Pra você Mandar aqui a sua mensagem Pra mim no Facebook Pode colocar pra mim, Alan Por gentileza Isso Sim, Marcelo Eu acho que 600 reais Se faz necessário Nesses três meses Não, Marcelo Não vai dar pra manter a família Então você vai clicar no coraçãozinho Na transmissão do nosso Facebook Na página do grupo Band Maringá 17 horas mais 4 minutos A partir de agora Muita informação pra você E a gente começa já trazendo essa Preste bem atenção, hein? A campanha de vacinação Continua aqui em Maringá Agora pessoas Acima de 80 anos de idade São 12 mil doses À disposição Aqui na cidade de Canção Trazendo as informações Produção, por gentileza Enche a tela Se proteger da gripe É rápido Menos de 5 segundos E pronto Rapidinho Todo mundo Tem que tomar vacina Senão A campanha de vacinação Começou no último sábado Para profissionais de saúde E idosos Acima de 60 anos Mas precisou ser interrompida Pois as doses acabaram E muita gente ficou sem vacina Esta é a segunda tentativa Da Secretaria de Saúde de Maringá Mas agora As vacinas estão disponíveis Somente para idosos Acima de 80 anos Que querem se imunizar Contra a gripe Uma preocupação a menos Em tempos de coronavírus A Elza veio protegida Prevenido A pessoa tem que andar sempre prevenido Para evitar de pegar no outro Invitar para si próprio também Então eu consigo sempre se proteger Mesmo sem filas Nesta escola Nem todo mundo conseguiu se vacinar A Liliane trouxe os vizinhos Que voltaram para casa Sem tomar a vacina Eu já trouxe semana passada A minha sogra Mas já tinha acabado a vacina Aí hoje eu fiquei sabendo Ontem eu fiquei sabendo Que ia abrir as vacinas Vacinação Mas eu trouxe eles E eles não vacinaram Porque ele faz agora 80 do registro 80 anos em abril Mas não vacinou Mas ele demorou a registrar Quando ele veio Para o Brasil Demorou a registrar E ele tem mais de 100 anos E não Mais de 100 anos Mais de 100 anos O Ditian tem E não conseguiu vacinar Com a grande procura pela vacina A Secretaria de Saúde Aqui em Maringá Precisou elaborar Uma nova estratégia Para imunizar Agora Pessoas que estão Mais expostas Ao risco de contrair O coronavírus Em Maringá Nesta segunda etapa Foram recebidas 12 mil doses Da vacina Contra o H1N1 Toda a população A gente pede A compreensão Agora neste momento Tem pacientes Que estão ansiosos Mas vai chegar A vacina para todos eles Ainda Só tem um pouquinho Mais de paciência Esse vírus Do coronavírus Não tem nada a ver Com essa vacina Essa vacina Para o H1N1 Depois que este grupo Considerado mais vulnerável Estiver protegido Daí será a vez Dos idosos Com 60 anos Ou mais Que ainda Não foram vacinados São 39 pontos Fixos de vacinação Em escolas Estaduais E municipais Idosos que são mais vulneráveis Tem que estar tomando Essa vacina Porque tem uma proteção A mais Porque se Vai que Acaba contraindo O coronavírus Pelo menos Está protegido Pela idade A gente tem que cuidar Dos pais É o mínimo Que a gente pode fazer Por eles Já trouxe até o banquinho Exatamente Porque a gente imaginava Que ia ter uma fila enorme Então Mas foi muito rápido Muito bom O atendimento Foi ótimo Muito obrigada Olha o novo lote De vacina É destinado A apenas Pessoas acima De 80 anos De idade São 12 mil vacinas 12 mil doses Disponíveis E para evitar Que as pessoas Encaminhem até As unidades básicas De saúde De Maringá A prefeitura Então estabeleceu 39 pontos Que seriam Escolas e creches Aqui na cidade Para realizar Esta vacinação Para as pessoas Acima de 80 anos De idade Para você saber Se tem uma unidade Próxima da sua casa É só você acessar www.2maringa.pr.gov.br E vamos se vacinar Não é mesmo? 17 horas Mais 8 minutos E eu quero falar Com você empresário E você trabalhador Que está na sua casa Não está trabalhando Está vivenciando aí O nosso isolamento social Preste bem atenção Daqui a pouquinho Deise Vicente da Costa Advogada especialista Em direito do trabalho Vai tirar as suas dúvidas Você empresário Está com a sua empresa Fechada Não está trabalhando Vai ter que pagar O salário integral Para o seu funcionário E você funcionário Que está acompanhando O nosso programa Está em casa Com a sua família Sem trabalhar Será que você vai ter direito A receber o salário integral? Daqui a pouquinho Trago para você Vamos tirar essas dúvidas Com a Deise Vicente Advogada especialista Em direito do trabalho E também Marcelo Será que eu tenho condições? Será que eu posso receber Os 600 reais do governo? Você tem essa dúvida? Daqui a pouquinho Nós vamos tirar Aqui no nosso programa Desta quarta-feira Tá bom? Hoje é dia 1º de abril É o dia da mentira Mas nós vamos trazer para você Só verdades Na tela da sua TV Vai compartilhando Nosso Facebook E dando a sua opinião Para mim Eu quero saber A sua opinião Se 600 reais Tá? Esse auxílio emergencial De 600 reais Cedido pelo governo federal Vai realmente Suprir as necessidades Das famílias Sim Marcelo Vai suprir Então você vai clicar No joinha Vai mandar um joinha Para mim ali No Facebook Não Marcelo Não vai suprir 600 reais Não vai dar para nada Você vai clicar No coraçãozinho Tá bom? Tá aí na sua tela Eu quero a sua participação Ao vivo comigo aqui No nosso Facebook Facebook.com Barra Grupo Bandi Maringá Dando sequência Ao nosso Brasil Gente E a polícia Continua trabalhando Olha A equipe Choque Prendeu no conjunto Itaparica Várias drogas E uma arma de fogo Trazendo as informações E o excelente trabalho Da equipe Choque Ele Toninho O nosso garanhão Da madrugada Vai garoto Sem demora Enche a tela A equipe Choque Da polícia militar Estava fazendo O patrulhamento Ali no conjunto Itaparica E ao chegar Numa área de mata Os policiais Observaram Uma movimentação Estranha Naquele local E resolveram Fazer alguma Abordagem E pessoas Que saíram Ali daquele local Alguns conseguiram Fugir Mas um deles Foi abordado E então Eles acabaram Encontrando Drogas Porções De maconha Que estava Com o homem Na sequência Grande quantidade Foi encontrado Tanto de maconha Quanto também De crack E também Porções De cocaína Na residência Do homem Foi localizado Também Um revólver Calibre Trinta e oito Tudo foi entregue Na nona subdivisão Policial Da cidade De Maringal Tenente Rodrigues Ele conversou Com a nossa equipe De reportagem Exatamente O pelotão de polícia De choque A equipe do serviço De uno Em patrulhamento Ali pelo conjunto Itaparica Acabou percebendo Uma movimentação Na área de mata Ao perceber a viatura E nós adentramos Alguns elementos Efetuaram Fugiram Da abordagem policial Mas Logramos êxito Em abordar O principal traficante Daquela região Daquele ponto E com ele Nós localizamos Uma certa quantidade De substância Estorpecente De pronto Já acionamos A equipe de operações Com cães Ali do pelotão De choque Também O cão Concluindo Assim a indicação Também positiva Numa Numa região Da mata Onde nós localizamos Ali mais Substância estorpecente Em ato contínuo Em diligência Acabamos localizando No revolver Mais substância Estorpecente Tudo de propriedade Do mesmo masculino Ele alegou Que comprou Essa arma Para defesa Pessoal dele Uma vez que ele Tem sido ameaçado No bairro Então nós sabemos Que isso é uma vida É contínua Isso na vida Do traficante A briga Pelo ponto De venda De substância Estorpecente Ela é comum E ele alegou Isso aí Que comprou Essa arma Para defesa Pessoal Excelente trabalho Da equipe Choque E você sabe Você está em casa Situação de emergência Em Maringá Muita gente Em isolamento Social Mas a malandragem Meu amigo Não tem coronavírus Não tem dengue Não tem doença A bandidade Continua agindo Aqui na cidade De Maringá Coloca pra mim Aqui na tela Da justiça Por gentileza O Alan Se você tiver As drogas Que foram apreendidas Pela equipe Choque Tirando de circulação Uma enorme quantidade De entorpecentes Tirando também Esta arma Esse revólver Que com certeza Meu amigo Quem está andando Nas ruas Com uma arma Na cintura Boas intenções Não tem Eu não vejo até agora Nenhum noticiário Dizer que bandido Foi contaminado Pelo coronavírus Só gente de bem Só gente de bem Que pegou o coronavírus Agora malandragem Pelo jeito Não vai pegar O coronavírus Infelizmente Bom Dando sequência Ao nosso Brasil Gente vai interagindo comigo Deixando aqui O seu recado Deixando o seu oferecimento Tiraram aqui Meu Facebook Mas tudo bem Deixa eles lá Deixa eles Vem aqui Tira E não me avisa Olha Você vai mandar Sua opinião Para mim Marcelo Olha Vocês sabem Que o governo federal Está cedendo Em emergência 600 reais Para as famílias De baixa renda E também Para os trabalhadores Autônomos Você acha Na sua opinião Sim ou não Tá Se 600 reais Vai suprir as necessidades Do trabalhador Marcelo Eu acho que sim Então você vai clicar Aqui no Facebook Na transmissão No joinha Marcelo Não acho que 600 reais Não vai suprir não Viu Vai faltar dinheiro Então você vai clicar No coraçãozinho É só você acessar Facebook.com Barra grupo Bandimaringá Não se esqueça De compartilhar Tá bom Vai compartilhando A nossa live Nesta programação De hoje Quarta-feira Dia 1º de abril Vamos trazer mais notícias Mais informações Para você Olha só Tem muita gente Reclamando Do aumento dos preços E o Procon Está trabalhando Isso mesmo O Procon do Paraná Está notificando Estabelecimentos E indústrias O objetivo Na verdade O que eles querem É que eles Justifiquem Os aumentos Tá Porque tem muita gente Se aproveitando Dessa situação Onde todo mundo Está em casa No isolamento social Trazendo as informações Os detalhes Ele Michel Rajimi Em chapéu Em uma primeira etapa Realizada pelo Procon Paraná Notificou Nove empresas A nível estadual As multas Variam de 600 A 8 milhões De reais Segundo a diretora Responsável Os abusos São evidentes Ou seja De cobrança De preço Desproporcional De alguns Por parte de alguns Fornecedores Estão se aproveitando Desse momento Do medo Do consumidor Especialmente Em relação Aquelas situações Em que Alguns consumidores Iam aos estabelecimentos Compravam todo o estoque O que fazia Claro Com que outras pessoas Ficassem sem Daí a iniciativa Do secretário Ney Le Prevô Em possibilitar A limitação Quantitativa Com essa limitação Quantitativa Tem de haver Uma regularização Nos preços Os preços Ficarem menores E toda a população Ser assistida Sem nenhum problema Nós disponibilizamos No nosso site No site do Procon Paraná Uma plataforma Onde o consumidor Pode denunciar Sem sair de casa Então ele vai Relatar Que produto Se ele encontrou Se ele tiver nota fiscal Ele deve juntar Ou foto Do produto Da oferta Enfim Nós vamos encaminhar Então essa denúncia São as palavras De Silvia Ela que é presidente Do Procon Aqui no estado do Paraná Dizendo Tem muita gente Aproveitando Dessa situação Colocando os preços Lá em cima E aproveitando Nesta pandemia Que acontece Aqui no estado do Paraná Mas agora Trazendo mais informações Ao vivo Aqui com a gente Alô alô Boa tarde Sidney Caetano Seja bem-vindo Olá Marcelo Muito obrigado novamente Muito boa tarde Para você Que nos assiste Olha tem informação Aqui para a gente Muito interessante Por exemplo As universidades Do Paraná As universidades Estaduais Se juntaram aí E já estão Se cadastrando Para poder fazer O exame Que identifica O novo coronavírus Juntas As cinco universidades Estaduais A UEM Aqui em Maringá A UEL Em Londrina A UEPG Em Ponta Grossa A Centro-Oeste A Unicentro E também A Oeste do Paraná A Unioeste Terão capacidade Instalada De avaliar Até 700 amostras Por dia O número Aumentaria A condição Atual Do processamento No Paraná Em quase 120% Hoje O LACEM Paraná O laboratório central Do estado Já tem capacidade De executar Até 600 exames Por dias Os kits Para os exames Ficariam por conta Das universidades Municípios Ou então Entidades civis A autorização Para o credenciamento De novos laboratórios Para os exames Da covid-19 Consta no decreto Estadual 4261-2020 A ação É mais uma possibilidade Que o estado Tem para enfrentar O coronavírus Além de ter dado Início Ao processo Para a realização De análises As universidades Também estão envolvidas Com estudos Para o mapeamento Da covid-19 O que é uma excelente notícia Não é Marcelo? Com certeza Toda ação é válida Para a gente combater Não é verdade Essa pandemia Para combater Esse vírus Que vem assolando Aqui em Maringá Nossa região Nosso país Enfim o mundo É o covid-19 E todas as medidas Se fazem necessárias Viu? O meu amigo Sidney Caetano Obrigado pela informação Daqui a pouquinho Você volta Trazendo para mim As informações A respeito também De um concurso público Da polícia militar É isso? Exatamente 2.400 vagas Daqui a pouquinho Entra em detalhes aqui Ok Sidney Caetano Obrigado pela sua informação Continue participando comigo Deixando aqui o seu recado O seu oferecimento Grupo Band Maringá A nossa transmissão Ao vivo Você vai mandar Sua mensagem Vai mandar Sua opinião E eu quero saber De onde você acompanha O nosso programa Tá bom? Olha O trabalho de sanitização Já começou Em Sarandia Alô, alô Sarandia A nossa equipe Acompanha hoje Pela manhã E trazendo mais detalhes As informações Geraldo Guedes Em chapéu A prefeitura da cidade De Sarandia Investiu 220 mil E 500 reais Da prevenção Contra o Covid-19 Uma parceria Da Secretaria de Saúde Com a iniciativa Da Semutrans Secretaria de Segurança Pública E Trânsito da cidade E por aqui Os trabalhos Já começaram Essa sanitização Para os pontos Onde ainda há Aglomeração Na cidade de Sarandia Por ser locais essenciais Por exemplo Os bancos A UPA O SEMI Supermercados Então esses lugares Que ainda possuem Um trabalho Considerado essencial Será feito A sanitização A pedido Do nosso prefeito Como forma de prevenção Foi realizado Em vários pontos Da cidade De Sarandia O trabalho De sanitização Inclusive aqui na UPA O principal objetivo É combater O Covid-19 Mas além De outras bactérias E outros vírus também O prefeito da cidade Conversou Com a nossa reportagem Falando sobre O trabalho Da equipe Na manhã Desta quarta-feira Então a preocupação É muito grande E todas as nossas secretarias Estão unidas Para ajudar A Secretaria da Saúde Para que a gente Possa combater Realmente O vírus Que vem Trazendo Muita Insegurança Para nossas Pessoas E preocupação E aproveitar Esse momento E pedir para as pessoas Que colaborem Que fiquem em isolamento Porque o único remédio Que tem É o isolamento E pedir a Deus Que nos livre desse mal Porque por enquanto Ainda no mundo Não existe remédio Para combater Esse terrível vírus Que vem Deixando todos Preocupados Olha Toda ação é válida A luta diária Contra o novo Coronavírus Essa ação Ocorreu primeiro Nos pontos Estratégicos Da cidade Como UPA E também O BS Do município Parabéns ao prefeito Walter Volpato Assim trazendo Um pouco mais De tranquilidade Para a população No município De Sarandi Dezessete horas Mais vinte e um minutos Girando nossa equipe De reportagem Agora ao vivo Atualizando as informações Olha Em decisão Nesta terça-feira Ontem à noite O Tribunal de Justiça Liberou o funcionamento De padarias e açougues Aqui em Maringá Trazendo as informações E os detalhes Para mim Está ao vivo Na programação Jogo Scamparini Muito boa tarde Jogo Daqui a pouquinho O Diogo Scamparini Trazendo as informações Para a gente Ao vivo A respeito Deste assunto Olha só Muita gente Aqui na verdade É uma reivindicação De muitos empresários Aqui em Maringá Reabertura Do açougue E também Nas padarias Muita gente Inclusive na segunda-feira Nós realizamos Uma enquete Através do Facebook E muita gente sim Era a favor Da reabertura De açougues E padarias Aqui na cidade de Maringá Daqui a pouquinho O Diogo Scamparini Ao vivo Trazendo informações Para a gente Ele está no meu Facebook Ele é só colocar no ar Cigoli Trazendo informações Daqui a pouquinho Então Diogo Scamparini Vamos trazer mais notícias Enquanto isso Vamos trazer mais informações Olha preste bem atenção Gente O presidente Jair Messias Bolsonaro Fez um pronunciamento Agora há pouco Em rede nacional Durante o programa Jogo Aberto Da TV Bandeirantes Onde ele fala Sobre as verbas Que serão liberadas Para os empresários E também na verdade Uma verba Que será liberada Para as famílias De baixa renda Vamos acompanhar Um trechinho Desse pronunciamento É que as fontes São diferentes E o último E o último EMP Apoio para os estados E municípios A funda de participação De municípios E funda de participação É de estado É um socorro Emergencial Que estão previsto Poupa da União 54 milhões de brasileiros Por essa primeira Por essa primeira onda Por essa primeira onda De saúde Olha Esse foi o pronunciamento Do presidente Jair Messias Bolsonaro Hoje Próximo horário do almoço O presidente está liberando 600 reais Para as famílias De baixa renda E 80 bilhões Em empréstimo Para empresários Aqui no Brasil Medidas para Diminuir o impacto Econômico Depois dessa pandemia O comércio fechado Muitos empresários Não também Lucrando Não cedendo serviço Também Para a nossa população Muita gente Sem dinheiro E essas medidas Vamos torcer Se realmente vai resolver O problema Da nossa população E você pode opinar comigo Mandando sua mensagem Através do Facebook Grupo Band Maringá Você vai mandar Sua mensagem para mim Dizendo Marcelo Vou receber 600 reais Será que vai ser necessário Para mim manter A minha família Nesse período Então você vai mandar Um joinha para mim Na transmissão Não Marcelo Eu acho que não vai ser necessário Não vou conseguir Manter minha família Com esse valor Então você vai clicar No coraçãozinho Tá bom? Você vai mandando Sua mensagem para mim Dizendo também De onde você acompanha O Brasil Gente Desta quarta-feira Mas agora Girando a nossa equipe De reportagem Mais uma vez Atualizando as informações A respeito de um concurso Da Polícia Militar Aqui do Estado do Paraná Sidney Caetano Boa tarde mais uma vez Boa tarde novamente Olha Uma notícia muito interessante E importante Para todo mundo Que nos assiste agora A partir de hoje Quarta-feira Dia 1 A partir das 20 horas Estão abertas As inscrições Para o concurso Para soldado Da Polícia Militar Do Paraná Esse concurso É para Cobrir 2.400 vagas Sendo que Sendo que 400 Dela É para o corpo De bombeiros Está interessado? A partir das 8 da noite Então começam as inscrições Os candidatos Devem possuir O nível médio De ensino Idade Até 30 anos E a CNH E a CNH A carteira nacional A internet Pelo site Notícia Para quem Nesse momento Quer ingressar Mandar um alô Todo especial Para a Sueli Aparecida Tudo bem? Sueli Obrigado pela audiência Vai mandando sua opinião Olha A João Anjos Está dizendo para mim Olha Marcelo Hoje foi o primeiro dia Em que fui no mercado Está tudo caro Olha só Tem muitos mercados Aproveitando Dessa situação E subindo os preços Preços exorbitantes Marcelo Deixa eu aproveitar aqui Eu acho que a ajuda De 600 reais Já ajuda um pouco Acho que melhor Do que nada Não é verdade? Porque a primeira ideia Para quem não sabe Era 200 reais Ajuda viu? Aí conversaram lá Mexeram as peças Do tabuleiro E foi para 600 reais Olha só É a Maria Dizendo que vai ajudar sim Marcelo Olha Estou acompanhando O seu programa Para que tanto Acidente Acidente com corona Em Maringá Isso mesmo? Para que tanto Acidente com corona Na cidade de Maringá É meu amigo Na verdade Nós temos aqui 16 casos confirmados E duas mortes É muito sim Para a nossa cidade Vamos trazer mais notícias Mais informações Para você Vai mandando seu recado E daqui a pouquinho também Olha A Deise Vicente da Costa Advogada especialista Em direito do trabalho Ela vai tirar suas dúvidas Você que está em casa agora No sofá Me assistindo Sem trabalhar Está preocupado Não está? Pois é Daqui a pouquinho Ela vai tirar suas dúvidas Será que você tem direito A receber o seu salário Nessa época de pandemia Do coronavírus? Você que está em isolamento social E você empresário também Está de cuca quente Não está? Hã? Como que eu vou pagar minhas dívidas? Daqui a pouquinho Deise Vicente Vai tirar as suas dúvidas E você tem direito A receber os 600 reais Do governo federal? Daqui a pouquinho Você vai ficar sabendo de tudo Aqui no nosso Brasil Gente Vamos trazer mais notícias Mais informações Tiaguinho Vamos trazer outra notícia Para a gente Olha Você que está me acompanhando agora A gente vai trazer informação Atrás de informação O pessoal está preparando ali A próxima matéria E eu vou te chamar aqui Vou chamar essa do meio aqui Então o pessoal está preparando Hoje o pessoal está se organizando Ai, ai, ai Olha Um inquérito foi instaurado Para apurar a morte De um preso De 21 anos de idade Que estava na delegacia Da polícia civil Em Sarandi Um jovem de apenas 22 anos de idade Os detalhes As informações Você confere Na programação da Band Enche a tela, pessoal Um preso foi encontrado morto Em uma das celas Da delegacia de polícia civil De Sarandi Vinícius dos Santos Barbosa Foi preso Por porte ilegal De arma de fogo Com ele Os policiais encontraram Uma pistola Glock Arma essa Que teria sido utilizada Em vários crimes Na cidade Ainda segundo a polícia Vinícius teria sido reconhecido Como autor de dois homicídios Por vídeo O delegado Adriano Garcia Explica sobre a situação E fala da vida de Vinícius No mundo do crime E ainda passa informações Do pai e irmão de Vinícius Que também morreram assassinados Vinícius dos Santos Barbosa Era filho do marceneiro Fernando E irmão do indivíduo conhecido Pela alcunha de Alain Neguinho Alain Neguinho foi morto No interior da mercenaria do pai No ano de 2018 Com vários disparos De arma de fogo Então ele era autor Também Alain Neguinho De inúmeros homicídios Em Sarandi E depois acabou Na guerra dos traficantes De drogas Acabou sendo morto No ano de 2019 Já quando eu assumi A delegacia Nós fomos atender A um homicídio E nesse homicídio O morto Era justamente O marceneiro Fernando O pai de Vinícius Naquela ocasião Também tentaram Matar o Vinícius Só que ele acabou Sobrevivendo Foi instaurado Inquérito Para apuração Dos fatos Inclusive verificação Se esse preso Foi morto Pelos outros Outros reclusos Que ocupavam A mesma galeria E depois foi simulada Há cometido O ato extremo Teria se matado Mas o delegado Sarandi Adriano Garcia Confirmou Durante a noite Desta terça-feira Que na verdade Trata-se De um homicídio Eu tenho certeza Que nas próximas horas O delegado Adriano Garcia Muito competente Também a sua equipe Está apurando os fatos Para saber o que Realmente aconteceu Dentro desta cela Dando sequência Ao nosso Brasil Gente, continue participando Comigo Porque até as 18 horas Meu amigo Pode sentar Que lá vem notícia Pode sentar Daqui a pouquinho Nós vamos tirar as dúvidas Dos trabalhadores E também dos empresários Mas antes Eu tenho um recadinho Importante a respeito Do Vale Sorte É isso mesmo O Vale Sorte Lançou a edição Especial Solidária Para continuar contribuindo Com a Santa Casa Neste momento tão difícil Compre o seu Por apenas R$ 5 Através do site Ou do aplicativo Você pode chamar O seu neto O seu filho Pensa para ele Acessar Para você o site www.valesorteparaná.com.br Ou se você tiver dúvidas Pode acionar também O WhatsApp E o número Anote também 43-991-10-2288 Vamos conferir O que te espera Neste final de semana Alan e Erika Enche a tela O Vale Sorte Está seguindo As recomendações Das autoridades E tomando todos os cuidados Assim como você Está fazendo em casa E agora você pode Comprar o seu Certificado Solidário Através do nosso novo site Pelo aplicativo Que aceita boleto bancário E também os pontos De vendas autorizados Confira o que te espera 5 mil do primeiro Ao terceiro prêmio Um Chevrolet Montana No quarto prêmio E 10 prêmios De mil reais No giro da sorte Compre o seu Pelo aplicativo Pelo site Sem sair de casa Ou através dos pontos De vendas autorizados Vale Sorte Solidário Contribua com a Santa Casa Com apenas 5 reais Olha No último sorteio Foram 7 ganhadores Que compraram Através da internet Lembre-se A sorte está perto de você Compre o seu Por apenas 5 reais Através do site Ou do aplicativo Chame o seu neto O seu filho E peça pra ele Acessar o site Pra você www.valesorteparaná.com.br E não se esqueça Tem dúvidas? Chame no WhatsApp O número 43-991-10-2288 Vamos agora conhecer então Tá? Passo a passo Pra você comprar O seu Vale Sorte Através da internet Essa página aqui Tá? Você vai acessar ali Olha comigo Acesse www.valesorteparaná.com.br Para você mudar de vida Aí você vai preencher aí As informações Tá bom? Pode também Olha Comprar através do boleto Bancário Não perca tempo Acesse www.valesorteparaná.com.br E boa sorte Pra você 17 horas mais 34 minutos Deixa eu perguntar aqui Pra produção A Bia Romaioli já está pronta aí Pra trazer informações Pra gente Ela está ali com a Deise Deise Vicente Advogada especialista Nas leis trabalhistas Pra tirar as dúvidas Dos empresários E também dos trabalhadores Muito boa tarde Bia Romaioli Seja bem-vinda Boa tarde pra você Boa tarde a todos Que acompanham o Brasil Urgente Local Pois é Realmente Muita gente está aí Sem dormir Preocupado Meu Deus Eu vou perder o emprego O que eu vou fazer com o meu funcionário Então a gente trouxe aqui Uma especialista Pra esclarecer algumas dúvidas A respeito desse assunto Né Marcelo Muita gente em casa Aproveitando Acompanhando o programa Está em dúvida no que fazer A Deise É advogada especialista Em direito do trabalho E vai falar pra gente Um pouquinho Vai tentar ajudar A solucionar as pessoas Que estão acompanhando a gente Esse tipo de assunto Principalmente nessa época Que está preocupando Tanto as pessoas Primeiramente Boa tarde Obrigada pela sua participação Boa tarde Tudo bem Bom O que a gente tem percebido Óbvio Acho que no Brasil inteiro No mundo inteiro Está todo mundo muito preocupado Em relação a essa questão Como vai ficar meu contrato O que eu vou fazer Com os meus funcionários E a gente tem percebido Uma preocupação muito grande Em relação aos empresários Aos empregadores No sentido de Como eu vou manter Esse contrato Porque assim A gente vê que Muitas empresas Querem manter os empregados Mas não estão Viabilizando Não estão enxergando Uma maneira de estar Conseguindo Manter esses contratos Então assim gente O que a gente percebe Essa pandemia Uma hora ela vai passar A gente está assim No meio do caos Então vamos ter cautela O que a gente pede Principalmente Muita cautela Nós temos aí Várias medidas Todo dia Todos os dias A gente está tendo Mudanças na lei Flexibilização nas leis Para estar possibilitando E viabilizando Esses contratos A gente teve aí já A questão do banco de horas Da questão da antecipação De férias A questão das férias coletivas Também pode ser feito O que mais que a gente tem aí Para estar A questão do home office Também Também é uma possibilidade Então o que a gente percebe É vamos analisar Antes todas as possibilidades Antes de estar demitindo Ou estar tomando Uma medida mais drástica Uma observação Muito importante Que tem que ser feita Formalizar Formalizar Esses acordos Que estão sendo feitos Porque tem muita gente Uma preocupação Que eu percebo também Muitos empregados Falam Ah mas eu não Eu fui orientado A ficar em casa Mas eu não sei Como que vai ficar A minha condição Então assim Conversem com o seu O seu empregador Com o seu patrão Conversem com o seu funcionário Expliquem Formalizem o que vai ser feito Porque a tendência A gente está buscando aí Flexibilizar Para os dois lados Numa crise como essa Bia O que tem que ser feito Todo mundo vai ter que ceder Vai ficar difícil Para todo mundo Mas medidas E meios Para estar Adequando Os contratos Existem A gente tem até Alguma questão aí Também Do FGTS De não precisar pagar O FGTS Em três meses Mas isso significa Para o empregado Ele vai receber sim Ele só vai demorar um pouquinho Mas ele vai receber Vai ser recolhido esse valor Então são várias medidas aí Que a gente tem Para estar conseguindo Adequar tudo isso Exatamente né Marcelo Está então A gente buscando Esclarecer Tirar aqui algumas dúvidas A respeito das pessoas Que estão aí nos acompanhando Em relação Ao direito trabalhista Deise Costa então Buscou aqui solucionar E Deise sempre se atentar Porque há meios sim né De orientações E soluções Para ambos os lados Porque a gente está vivendo Essa situação Mas é importante lembrar Que vai passar Uma hora Isso vai passar Sim Bia Vai passar Enquanto isso A gente tem que estar buscando Sempre essa questão do diálogo Tentar adequar Essa situação Dos dois lados né Tanto do patrão Quanto do funcionário A gente vê aí Que o governo Todos os órgãos Estão se mobilizando Para tentar melhorar A condição Para todo mundo Estão sendo aí Algumas Algumas medidas Que estão né Sendo tomadas Essa questão Desse auxílio Que vai ser regularizado Pelo governo ainda Então assim Vamos buscar Conversar Buscar Muito bem Muito obrigada Pela participação Deise Costa Aqui junto com a gente Eu volto com você Aí no estúdio Marcelo Uma boa tarde Para você Obrigado Bia Romagnoli Também a Deise Vicente Costa Participando com a gente Aqui no Brasil Gente E daqui a pouquinho Também quero tocar Nesse assunto Coloca pra mim Alan Por gentileza As imagens do início Em decisão Nesta terça-feira Dia 31 O Tribunal de Justiça Liberou A reabertura Ao funcionamento Dos açougues E padarias Aqui em Maringá Já já Trago pra você Em detalhes Com o Diogo Scamparini Essa situação De momento Aqui na cidade De Maringá Daqui a pouquinho Pra você Que está ligadinho Aqui no Brasil Gente O programa Que sempre mostra Pra você Os bastidores Da vida real 17 horas Mais 39 minutos A gente vai Pra um breve Intervalo comercial Não saia da internet Não mude de canal E não me deixe só Já já Eu tô de volta Balança Brasil Balança Porque daqui a pouquinho Tem muita informação Pra você O Vale Sorte Está seguindo as recomendações Das autoridades E tomando todos os cuidados Assim como você está fazendo em casa E agora você pode comprar O seu certificado solidário Através do nosso novo site Pelo aplicativo Que aceita boleto bancário E também nos pontos de vendas autorizados Confira o que te espera 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio Um Chevrolet Montana no quarto prêmio E 10 prêmios de mil reais No giro da sorte Compre o seu pelo aplicativo Pelo site Sem sair de casa Ou através dos pontos de vendas autorizados Vale sorte solidário Contribua com a Santa Casa Com apenas 5 reais Olá senhores Olá senhoras Aqui quem fala É o Tom Brasil Estou aqui pra convidá-lo A assistir o nosso programa Nossa Terra Nossa Gente Que vai ao ar sábado Bem cedinho Às 8 horas da manhã Aqui na TV Maringá Canal 6 Emissora da Band Que dá prazer em ver Notícias da Previdência Social Empregabilidade Patrões empregados História e cultura Da nossa terra E da nossa gente Mas você só assiste aqui Na TV Maringá Band Que dá prazer em ver Sábado 8 horas da manhã Sanitização de ambientes públicos e privados Chame a Baratec 10 Sanitize seu espaço com amônia quaternária Baratec 10 Telefone 3246600 e 97691010 Eu tô de novo no meio do povo nesta quarta-feira Dia 1º de abril ano de 2020 E a partir de agora Muita informação pra você que tá acompanhando a tela da Band Tá ligando sua TV agora? Fique bem informado Fique por aqui Tá bom? Até as 18 horas A gente vai enchendo sua tela com muita notícia E com muita informação E colocando à sua inteira disposição O nosso Facebook A nossa página na internet Facebook.com.br Grupo Band Maringá Você vai me dando a sua opinião Eu quero saber Se esse auxílio emergencial do governo federal De 600 reais Para as famílias de baixa renda Vai suprir as necessidades neste período Olha, vai mandando sua opinião Sim, Marcelo Vai clicar no positivo Não, Marcelo 600 reais é muito pouco Tinha que ser mil 1.500 800 reais Vai clica então no não Tá? Eu quero saber a sua opinião Você que acompanha aqui A programação da Band A programação da TV Maringá O nosso Brasil Gente Girando a nossa equipe de reportagem Agora sim Ao vivo Atualizando as informações E falando a respeito Da reabertura de açougues E também padarias aqui em Maringá Boa tarde, Diogo Scamparini Garoto, vai Que eu tô te vendo Muito boa tarde, Marcelo Batista Boa tarde a todos que acompanham O Brasil Urgente Pois é, viu Marcelo Em relação a reabertura de padarias E também açougues em Maringá Vai acontecer a partir de amanhã Os horários serão das 8 às 18 horas De segunda a sábado Claro, tem algumas restrições Por exemplo, você pode ir até a padaria Comprar o pão, comprar o que você quer E voltar embora Mas consumir no local você não vai poder Por enquanto, né? É, opiniões que dividem aqui em Maringá E claro, nós fizemos até uma reportagem Pra saber o que o pessoal achou Sobre a reabertura das panificadoras E também os açougues aqui na cidade de Canção Marcelo, eu volto com você no estúdio do Brasil Urgente Jogo Scamparini Os proprietários de açougues e padarias Tem que seguir as normas, não é isso? Pra poder reabrir aqui na cidade de Maringá, né? Com certeza Tem que seguir as normas E se cuidar também, né Marcelo? Passar o álcool em gel Colocar as luvas Colocar ali as máscaras Porque é o seguinte Há uma possibilidade Das pessoas Pegarem a gripe Ou seja, o coronavírus Que vem afetando não só Maringá Não só o Brasil Mas como o mundo inteiro Então tem que se prevenir sim Quem não é pra sair de casa Que fique em casa E siga o decreto Como ele está sendo feito Tá certo, Marcelo? Ok, ok Jogo Scamparini Obrigado pelas informações E olha só Então, portanto As padarias e açougues Serão reabertos aqui E Maringá, meu amigo Claro, né? Sempre respeitando ali as normas A utilização de luvas Álcool em gel Sem aglomeração de pessoas Tá bom? Isso se faz necessário Pra gente combater a proliferação Do novo coronavírus E nessa época de pandemia Meu amigo Você sabe, né? A malandragem continua agindo E a equipe da NARC Trabalhando Realizaram agora há pouco Uma apreensão De uma grande quantidade De entorpecentes Trazendo as informações Em primeira mão Ele, né? Eduardo Leandro Não está pronto ainda? Daqui a pouquinho, então Em primeira mão Trago pra você Essa apreensão De drogas Realizada agora à tarde Pela equipe da NARC Aqui em Maringá Daqui a pouquinho Eduardo Leandro Vai trazer as informações Pra você Que acompanha aqui O nosso Brasil Gente, desta quarta-feira Segura, olha Por gentileza Coloca pra mim Meu Facebook no ar Tá? Pra gente poder Trazer aqui a opinião Dos nossos telespectadores Que estão acompanhando Nosso programa Olha só, gente Boa tarde, Marcelo Eu sou o Rogério Rodrigues Estou acompanhando Seu programa E atento às notícias Obrigado Olha, Marcelo Deixa eu ver aqui Boa tarde pra você É Roseli Bueno Alô, Roseli Beijo no seu coração Olha só Aqui mais Também deixa um recado Pra mim aqui Marcelo Em Sorocaba Ainda não tem nada disso Não tem nada ainda Olha só Um grande abraço Pra todos Sorocaba Marcelo Olha, estamos aqui Acompanhando o seu programa Acho que 600 reais Não dá Sou de Campo Mourão Olha só que bacana Alô, Jaira Isso mesmo, Martins Nos acompanhando através do Facebook Tem muita gente dizendo aqui Que teria que ser 800 reais Essa ajuda do governo federal, né? Já ajuda 800 reais Já é uma grana muito boa, não é verdade? Então, dizendo aqui Marcelo Olha, realmente, né? Supermercados estão aumentando Os preços gradativamente Um pouquinho hoje Mais um pouquinho amanhã E ninguém percebe Olha só, hein? É a Dani Cristina Dando a sua opinião Quem mais? Também deixando um recado pra mim É o Leandro Dias Marcelo Olha, no máximo Pra duas pessoas 600 reais dá Tá? Mas pra quem tem filho Não dá 600 reais É a opinião Dos nossos telespectadores Vamos trazer mais notícias Mais informação pra você Que tá acompanhando aqui O nosso Brasil Gente Tá? Vamos dar sequência então, produção Vamos trazer aqui A próxima informação Olha Os números de ocorrências Diminuíram aqui Na cidade de Maringá Mesmo com a redução Da polícia militar Continua trabalhando 24 horas Tá? Muita gente em casa Mas a marandragem, meu amigo Não tá preocupada Com o novo coronavírus Trazendo as informações Pra você Aqui na tela da Band Geraldo Guedes É lobo Encha a tela Após um estudo técnico Realizado pelo setor De análise Do 4º Batalhão Da Polícia Militar De Maringá Foi possível ver Uma redução Nos números de ocorrência Aqui na cidade de Maringá E alguns casos Em até 70% Nós estamos aqui No 4º Batalhão Conversa agora Com o capitão Juroto Pra falar um pouco Do trabalho da polícia Em relação A tudo isso que tá acontecendo Houve redução Capitão O que o senhor Atribui a essas reduções Aí nos números de ocorrência A Polícia Militar Aqui representada Pelo 4º Batalhão Tem cumprido Com o seu papel De patrulhamento Ostensivo preventivo Afim de proporcionar Ordem e segurança A nossa comunidade O que vem Contribuindo Para a diminuição Uma drástica diminuição Nos números Das ocorrências É o isolamento social Que foi Atribuído A nossa população Então em razão Da diminuição Da circulação A exposição Das pessoas Na rua Nós acreditamos Que também Tem contribuído Para essa diminuição Agora um Um fato Que chama atenção Em relação A questão Da agressão A questão Do caso Maria da Penha Violência Essa questão Caiu bastante E a gente analisa Que nesse momento A gente vê Que muitas pessoas Que tem esse costume Ruim De agressão Dentro de casa Era para ficar Um pouco mais E caiu também Os números Né capitão Exatamente Os números Da violência doméstica Ela diminuiu Também na ordem De 30% Se você comparar A primeira semana Do mês de março Com a última semana Do mês de março Houve uma redução De 30% Se você comparar A segunda semana Do mês de março Com a última Houve uma redução Da ordem de 50% 73% Foi no caso De furtos e roubos Furtos e roubos Uma diminuição Na ordem de 70% Para o furto E para o roubo Agora Mesmo assim Com as pessoas Aí Estando recolhidas Por conta Dessa questão De prevenção A polícia Continua trabalhando 24 horas 24 horas Os nossos policiais Tenham honrado O seu compromisso Tenham envergado Com orgulho A sua farda E defendendo Protegendo A sociedade Maringaense A sociedade Paranaense Tá certo Muito obrigado Capitão Giroto Atendendo A nossa equipe Falando a respeito De toda Essa situação Agora Nas últimas semanas E a redução Dos números Também De ocorrências Aqui na cidade De Maringá Com imagens De Leão Barbosa Eu sou o Geraldo Guedes E você pode me chamar Dia Lobo As palavras Do capitão Giroto Para a malandragem A polícia Continua trabalhando 24 horas Por dia Apesar da situação Que nós vivemos Aqui A situação de emergência O isolamento social A polícia 24 horas Nas ruas Combatendo a criminalidade É claro 17 horas mais 49 minutos Agora sim Eduardo Leandro Trazendo a grande Apreensão De entorpecentes Que aconteceu Agora Aqui em Maringá A equipe Denarque Trabalhando Em primeira mão Na tela da Band Enche a tela Produção Os policiais Da Denarque Com o apoio Da polícia Rodoviária Estadual Apreenderam Quase 4 quilos De drogas Entre elas Cocaína E crack Dois homens Foram presos E dois veículos Apreendidos Um desses veículos Estava com fundo Falso Para o transporte Da droga Quem tem mais Detalhes Sobre essa operação É o delegado Leandro Roque Munim A gente já estava monitorando essas pessoas Há uns 3 meses Através de campana Acompanhamento A gente sabia Que eles traziam droga De Foz do Iguaçu Armazenavam aqui em Maringá E distribuíam Para Maringá E outros estados Hoje a gente Estava acampanando A residência Desse indivíduo Que foi preso Quando saiu A Circusport Saiu de lá da casa A gente viu O carregamento ali E a gente passou A acompanhar Ficou uma equipe Eu e uma equipe Na casa E a outra equipe Foi Acompanhou O carro Quando eles saíram Da cidade De Guaraçu A equipe abordou A Circusport Que tinha um indivíduo Conduzinho De 23 anos E aí Quando eles se positivaram Para nós Que era droga A gente entrou Na outra casa Lá na casa A gente achou Mais uma pequena porção De cocaína Uns 300 gramas Mais ou menos E 20 mil reais Em dinheiro São distribuidores De droga Ele nos disse Que a cocaína Ele entrega 23 mil reais O quilo E o crack Ele entrega 18 mil reais O quilo Isso no varejo Esse dinheiro Quase triplica O valor disso Os dois Têm um antecedente Por tráfico de drogas E o mais velho Eu acho que tem Por outros crimes Furto, roubo Ele tem antecedentes Esse ano É a maior apreensão Que a gente fez aqui Principalmente por dentro De Maringá Uma quantia significativa De crack Pelo valor financeiro Que isso movimenta Não é qualquer pessoa Qualquer pequeno traficante Que tem dinheiro Para movimentar isso Então são grandes traficantes Tirados de circulação Eles abastecem Distribuidores Outros traficantes Que revendem Para traficantes da ponta Então assim É um trabalho A DENARC está trabalhando Mesmo nessa época De crise De saúde A gente não pode parar A gente tem determinação A gente não tem atendido o público Mas o trabalho Tem continuado A gente tem feito trabalho As investigações estão sendo feitas E quando tem que agir A gente está agindo A gente Enquanto as pessoas Estão em casa Os criminosos não deixam Não respeitam as leis Vão respeitar A exceção de saúde Então a gente está trabalhando Para garantir a segurança Das pessoas A equipe DENARC Continua trabalhando Combatendo o trafo de drogas A apreensão de muito dinheiro E também de muitas drogas Hoje à tarde Aqui em Maringá Como eu disse Você pai de família Está sem trabalhar Preste bem atenção Os traficantes Continuam trabalhando Não sei se consegue Voltar para minhas imagens Ali Da quantidade enorme De dinheiro Apreendido Juntamente com os entorpecentes Enquanto você pai de família Está sem dinheiro Está precisando trabalhar Para manter aí As despesas da sua casa A malandragem Meu amigo Hoje é 1º de abril Início de mês Uma enorme quantidade De dinheiro Dinheiro trocado Provinente do trafo de drogas Mas acabaram se dando mal Foram encaminhados Para a delegacia Tiveram que abrir o coração Para o delegado de plantão E na sequência Meu amigo Não adianta ter todo esse dinheiro Não adianta ter todo esse dinheiro Por quê? Vai ficar atrás das grades Você não vai poder Gastar esse dinheiro E você pai de família Aí nos acompanhando Precisando E nesse estando de dinheiro E esses elementos Brincalhões Agindo aqui na nossa região Coloca para mim na tela de justiça Por gentileza Olha só a quantidade Enorme de dinheiros trocados Olha só Você pai de família Já resolve o seu problema Aí nesse mês de março Que passou E está entrando o mês de abril Não resolveria? Pois é Olha só os traficantes Agindo aqui em Maringá Na nossa região E para eles Não tem pandemia Não tem coronavírus Não tem dengue Não tem Olha Não tem nada Continuam trabalhando Mas esses aí Caíram do cavalo A casinha deles caíram Parabéns A equipe DENARC Agindo aqui em Maringá 17 horas Mais 53 minutos Girando nossa equipe de reportagem E atenção Três homens Foram até um poço de combustível Aqui em Sarandia Tá? Para frutar baterias Isso mesmo De um motorista Que estava dormindo Isso mesmo Dormindo Mas ele escutou o barulho Acionou a polícia E os três brincalhões Foram encaminhados para a delegacia E tiveram que abrir o coração Para o delegado de plantão Os detalhes Souza Enche a tela Durante a noite A equipe da guarda municipal Aqui da cidade de Sarandia Conseguiu prender Um homem de 31 anos de idade Morador Na cidade de Marialva Ele estava com mais duas pessoas Praticando o furto De baterias de caminhões Caminhoneiros Que estavam descansando Ali no pátio Acabaram percebendo A ação dos indivíduos A guarda municipal Foi acionada E um dos elementos Foi pego Tentando fugir do local Ele tem 31 anos E seria morador Na cidade de Marialva Os outros comparsas Também moradores Ali na cidade de Marialva Conseguiram escapar Eu vi eles pegando Dentro do posto Aqui do posto Querência Eles empurrando Um estava dentro do carro Para dar tranco E os outros dois Estavam empurrando Aí o outro A hora que viu Que o Uno não pegou Ele pegou E o outro que estava empurrando Entrou dentro do carro E deixou o outro empurrar Sozinho Aí foi até lá na frente Voltou Que viu Até eu estava ali dentro Dando risada Falei Você não vai passar ali Eu sozinho falando Aí ele pegou E escondeu lá atrás Aí ele voltou Para a frente E empurrou o carro de ré Aí até que ele empurrou O carro de ré Demorou Demorou Ficou umas horas Lá atrás Demorando Lá atrás Aí eu vi o companheiro Aqui gritando Ele está roubando A bateria Ele está roubando A bateria Aí eu parti Atrás junto Peguei Grudei o outro Aqui na garganta Aqui na camisa dele E o outro falou Não foi eu que roubei Não Aí eu peguei Grudei na camisa dele Grudei na camisa dele Aí o companheiro ali Chegou e deu um tapa No ouvido dele Ele tirou a camisa E pulou a cerca Do outro lado da pista E saiu correndo E moro para lá Eles estavam arrancando E logo em seguida Eu baixei o vidro Mas com medo De ele estar armado Perguntei O que ele estava fazendo Lá mexendo com o caminhão Do senhor Ele falou que não estava Fazendo nada Mas eu presenciei A hora dele estar arrancando Lá a bateria Lá do caminhão Chegaram a cortar os cabos Exatamente Estava com alicate E chave E esse veículo aí E esse veículo Exatamente Quando eles viram Eu que eu vi Que eu falei com eles Rapidamente Saíram do local Três indivíduos Tentaram Praticar o furto A bateria de caminhões No posto de querência E os caminhoneiros Pediram apoio Para a guarda municipal Devido ao fato Um deles Foi contido Pelos caminhoneiros Os outros dois E prenderam fuga E chegaram até Bater o veículo E a equipe Da guarda municipal Juntamente com a polícia militar Realizou o patrulhamento E mediações Mas nenhum deles Foi localizado Mas o indivíduo Que foi preso Já repassou nomes E endereço E disse que já vem Realizando furtos A baterias Em vários postos De combustíveis Na região Graças a Deus Que as baterias Não foram levadas Porque poderia Dar um prejuízo A estes Trabalhadores Aí Os caminhoneiros Que estavam parados Aqui na cidade De Sarandi Souza Filho Para a programação Da Band Olha só a situação Em que nós estamos Vivenciando Aqui em Maringá E também na nossa região Os bandidos Não estão perdoando Nem a bateria Do caminhão Meu amigo Nem a bateria Do caminhão Que coisa Trazer mais notícias Mais informações Para você Um acidente registrado Ontem à tarde Próximo ao posto De polícia Rodoviária estadual Ali em Floresta O motorista Acabou capotando O seu veículo Os detalhes Eduardo Leandro Enche a tela As imagens São impressionantes O capotamento Aconteceu na PR317 Próximo ao posto Da polícia Rodoviária estadual De Floresta Segundo informações O motorista Seguia sentido A Campo Morão Ainda por motivos Desconhecidos Bateu primeiro Neste local Em seguida Acabou batendo Em uma placa De sinalização Passando pelo canteiro central Capotando por diversas vezes E parou Já sentido Amaringá Consciente Orientada Não se lembra Do que aconteceu A gente sempre Quando vê um carro Numa situação dessa A gente quer que sempre Não tenha acontecido o pior E graças a Deus Ele está bem Os socorristas Da Via Par E Samu Tiveram muito trabalho Para conseguir retirar O motorista De dentro do carro Por se tratar De uma PR Movimentada A policial Amanda Relata que Por sorte O veículo Não tem atingido Outros usuários Da via Com certeza E que não estava vindo Ninguém no sentido Contrário dele Porque ele invadiu Outra pista O motorista De 37 anos Estava sozinho No carro Após ser retirado Do automóvel Ele foi encaminhado Para o hospital Com ferimentos Considerados leves Olha mais um acidente Registrado nas rodovias Aqui da nossa região Infelizmente né Graças a Deus Apenas danos materiais Bom gente Infelizmente Não há tempo Para mais nada Agradeço sempre A sua audiência A sua paciência E a sua preferência Eu estou de novo Aqui na tela da Band Amanhã Às 17 horas Tá bom Mas no rádio A partir das 9 e 15 da manhã Na Band News FM Trazendo muita informação No seu rádio também Tá bom Gente ó Beijo no coração Foco na missão Tchau pai Tchau filho O Brasil tem pressa O Brasil é urgente E por isso Não só o Brasil Mas Maringá também Balança Balança Maringá Balança Brasil Tchau tchau Brasil urgente Oferecimento Tchau